olhando assim que que você acha que é isso aqui robertão 17 anos de sinopeta eu falei pessoal aqui eu falei que impressionante como tem um monte de funcionário longevo aqui né ali senhoras e senhores tá aqui ó qual que é esse aí roberto tá de cabeça você olha pra cara dele motorcume série c motorcume série c ficado em fuscão cargo fuscão cargo esse aqui é o volvo olha o tamanho de velho aqui no volvo olha o tamanho e ta rapaz olha isso aqui é isso aqui que faz o motor funcionar tá biela é preso aqui ele é preso no bloco é isso que faz o tracionar daqui a pouco quando eu vou mostrar da raios 1010 para vocês terem uma ideia do tamanho esse aqui é esse aqui é o também no td 229 ainda vem o turbo turbo fuscão esse é de caminhão nesse tamanho todo aí de caminhão né 19 38 ó 19 38 aqui ó rapaz esse aqui é do trator da colhedeira da colhedeira qual colhedeira que é essa aí que é isso que é isso olha de colheitadeira aqui senhoras e senhores olha o tamanho olha a bagulagem agora você imagina não olha a tirenagem aqui e é isso hein esse aqui é do escândalo 103 escândalo 103 esse aqui ó é fundida fundida né tá escrito aqui ó aberração aqui na roonda aqui ó aberração por causa aqui ó agarrou a bronzinha agarrou a bronzinha aí aí não tem mais gente aos senhores esse de trator de esteira trator de esteira é um verdadeiro tanque de guerra civil né e do 65 do meio assim como você olha aqui numa 113 que já é uma brutalidade certo você olha aqui da 113 que já é uma brutalidade olha aqui do lado aí você olha aqui os moentes aqui ó e olha a espessura dessa parede aqui e aí você vem para o ditator de esteira olha isso aqui e olha isso aqui é impressionante né impressionante catefila D6 esse é o catefila D6 senhores também trator de esteira né também trator de esteira né esse aqui é um MWM um X10 aplicado em um esses cãozinho três corta humm ó não presta aqui ó você tá bom mesmo é 810 cobertão é fera olha aí motor MWM desses caminhão delivery esses caminhão 3.4 da Volkswagen aí quem que usa esse motor ó ó esse aqui é um Valtra ó esse aqui é um Valtra esse aqui é um Valtra esse do lado é um Mercedes o que esse aqui? Mercedes 352 352 aplicado em 11, 13, 15, 13, 13, 13 e aí por diante os lendários caminhões né ô ô ô ô ô ô ô Roberto tem outra coisa né aqui na gente tem outro eixão aqui mas isso aqui é comando de válvula né do que que isso aqui comando de válvula de caminhão 124 mecânico 124 mecânico então senhoras e senhores estão vendo aqui ó até o comando de válvula de caminhão olha o tamanho que é o negócio aqui ó ele falou mecânico aqui ó né lembra que ele falou mecânico e olha a diferença aqui ele vai mostrar um eletrônico pra gente lá ó retífica aqui ó legal pra caramba né olha aí e qual que é a diferença aqui do do eletrônico tá vendo aqui ó o mecânico tem as duas câmeras aqui que faz a abertura de válvula o eletrônico tem um ressalto que faz a injeção dele no próprio comando tá vendo né humm a parte de injeção é feita aqui lá do mecânico a unidade do trabalho em cima aqui esse é o eletrônico esse é o eletrônico e o mecânico tá aqui vamos ah tá e o mecânico não tem né só o mecânico ele comanda só as válvulas tá vendo ó ó ó os câmeras aqui de comando ó um aqui e um aqui certo escanda 124 mecânico aí vamos lá no vamos lá no 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 eletrônico ó aqui ó o eletrônico aí aqui faz a injeção dele né então isso aqui é um comando de válvulas de escanda 124 de caminhão parece um virabrequim assim de que mané não no comprimento é o dobro inclusive aqui tem mais esse comando aqui ó ó do inveco esse aqui que você falou que é do do que isso né ah inclusive a cliente doce ó servando cliente doce a gente faz serviço pra da quebranete dele esse aqui olha isso empenado e aqui também tem sequer esse bronzina ali olha o Roberto dá até dó né cara a gente esse montão de ferro né cara você é um toeira de ferro mas caso de um penda que ele não prende condenado condenado certo Roberto de caminhonete aqui pessoal quer saber vocês olharam aqui o tamanho o tamanho dos dos bagual aqui ó o tamanho desses bagual aqui de virabrequim aqui certo vamos não você de carga gasolina agora tem um de carga gasolina que você falou né mostra de carga gasolina tem uma ideia aí e esse é do Corolla olha o do Corolla aí ó e esse aqui só não ganhou o HB20 3 cilindros esse é do 3 cilindros olha aí o virabrequim do 3 cilindros um virabrequim de scanner faz o motor inteiro esse é o HB20 ah esse é o HB20 Ford car e HB20 3 cilindros e olha só esse aqui é do Fire ó do do Fire o lendário Fire 1.4 olha aí e só vamos falar a verdade né o mais bagualzinho deles é o do Corolla né e ó mais grandinho aqui ó se tamanho for documento em virabrequim não mas deve ser documento em virabrequim em virabrequim tamanho é documento né se não aquele trator de cilindros não tinha aquele monstro ali esse aqui é da S10 gasolina flex né flex né olha só se olhar o da S10 a gasolina comparado com o do Corolla aqui ó é praticamente o mesmo mesmo não você pode ver que é um pouco maior mas deixa eu ver a estrutura de um virabrequim de Corolla bem próxima de uma estrutura do motor de S10 ó S10 também é diesel da Bram Sprinter e aí já tem aí já é diferente o negócio olha só olha a espessura do que é o que é o moente que é o mancal né Munhão e Munhente Munhão e Munhente esse é o Munhão e Munhente Munhente tá aqui ó olha a diferença do da gasolina do flex né pro diesel olha olha o Munhente 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 olha aí 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 que eu faço você vai ver só e depois um sorriso do le dinheiro né não tem de Tritão aí não tem nenhum de Tritão aí não sei já para fora de tanta raiva que dá né Ó, tem um ali, ó É Triton Depois eu sou riluqueiro, então Aí depois eu sou riluqueiro, é isso? Vocês querem me dizer que eu sou riluqueiro Tá aqui o de S10 Ó, o de S10 aqui O de Hilux aqui E o da Triton ali Ô, Dimas, me explica isso aqui, Dimas Me explica isso aqui Me explica isso Triton, condenado, ó lá Olha aqui, me explica aqui Olha isso aqui, gente É diesel, Triton, né? Só pra confirmar Vai gasolina Esse motor aí, você lembra se é o 2.4 ou 3.2? Não lembro, né? Bom, senhor, de qualquer maneira Tá aqui, ó O de Triton tá aqui e o da Hilux tá ali, ó Olha isso aqui Fala você nos comentários aí Eu sou riluqueiro, então Então quer dizer que eu sou riluqueiro Eu que falo No caso de Vila-Bequim, tamanho é documento Então, o que você acha desse documentão aqui, ó O de S10 é até maior que o da Triton É maior e mais grosso, né? Mais robusto Expliquei, Dimas O Dimas vai falar assim, ó Não, aqui nós temos Uma liga metálica especial É feita de vibranium Vindo de Alcanda Com um pouquinho de pó de osso de Wolverine No meio ali Deve ser o que o Dimas vai falar aqui Beleza, senhoras e senhores Então é isso, ó Vocês pediram Pra fazer um vídeo de frente de Vila-Bequim Eu falei, eu sei onde tem Vila-Bequim Pra largar Da largura do vento Robertão, muito obrigado Parabéns pelo conhecimento, cara Parabéns Exatamente Que toda vez que você falava um carro Aí lá na etiqueta Você acertava todos Nota 10, senhoras e senhores Não, não é de Hilux Vamos ver aqui Hilux S10 Triton Beleza? Eles estão aqui Então é isso, senhoras e senhores Se não, peça aqui A nossa parceira de longa data Certo? Robertão já foi lá na oficina Algumas vezes Pra nós fazer Medidas de coisas Algumas vezes já foi lá na oficina Já ele e o pessoal Já foram lá na oficina E... E o pessoal Você vira que coisa linda Dez sete anos Outro trinta, quarenta, vinte e cinco Enfim, eu vinte e dois Sou vinte e dois anos Parceiro É isso aí Desde o dia que eu abri a oficina Eu comecei a fazer serviço aqui Sempre foi aqui Ó lá Sensacional, né? Vídeo de sabadão Pra lá de especial Como sempre Atendendo a pedido de vocês Beleza? Vamos voltar pra oficina agora? Então vamos Aplausos 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 Aplausos